Fala uma coisa, Cunha, essa nossa Constituição, você vê lá, né? Você tinha poder, você jogava o papelzinho lá onde você quisesse, lá, por aquela... Gavê, distribuí, é, tá do Cunha. Então, essa Constituição, essa Constituição, porque agora a gente tá vendo, e o bom do Bolsonaro, a gente viu agora como é que o jogo é jogar, a gente tá aprendendo com isso, né? E a gente sabe que ali, a Câmara que manda no negócio... Tá tudo dominando. Veja bem, você tem... Manda, manda e manda forte. A Câmara manda muito, a Câmara manda um pouco mais no processo, porque cabe ao presidente da Câmara, isso que é uma coisa também que eu contesto, ele individualmente, ele pode decidir se abre ou não um processo de impeachment. Esse é o poder maior que a Câmara tem em relação ao Senado, tá? E a Câmara é a casa iniciadora de todas as propostas que vêm do Executivo. Você tem um sistema bicameral, que você tem um sistema concorrencial. Em alguns lugares do mundo, você tem Câmara e Senado, o Senado é só revisor. Aqui no Brasil, o Senado também tem iniciativa legislativa. Mas nas matérias que são oriundas do Poder Executivo, ou seja, as medidas provisórias, tudo que é matéria de governo de verdade, tem que começar pela Câmara. E quando começa pela Câmara, mesmo que o Senado modifique, a Câmara pode desfazer tudo o que o Senado fez e prevalece o que a Câmara decidiu. Então, por isso é que a Câmara tem um poder maior do que o Senado sobre esse aspecto. Mas o Senado tem outros poderes, que foram dados, por exemplo, o caso do Ministro Supremo, tá lá, lá. Se não passar, não vai, não adianta nomear, que não vai passar, não é, não toma posse. Então, poder de aprovar carros de agência, carros de ministros de tribunais superiores, embaixadores. Quantos embaixadores estão na fila aí pra ser aprovado pra ir, que não vai? Então, e o processo de impeachment, o julgamento é feito, mas o julgamento do processo de impeachment é feito pelo Presidente do Supremo assumindo a cadeira do Presidente do Senado. Ele que preside. Na verdade, o Presidente do Senado não presidirá o processo de impeachment. E falando nesses poderes, é meio parlamentarista, né? O negócio meio... O Presidente não manda muito. Não, tem muito poder. Emílio, a Constituição foi feita por regime parlamentarista, mas infelizmente aprovaram o presidencialismo na hora. Esse é um dos grandes problemas que a gente tem no país. Tinha um tempo que tem tido parlamentarismo. Você acha melhor o parlamentarismo? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. E eu, inclusive, fiz proposta disso. Eu fiz uma proposta, que também tá no livro, que teria sido, que eu acho, pelo menos, seria uma solução parcial no momento. Você deveria ter eleição do Congresso no segundo turno de eleição de presidente. Porque aí, quem eleger, vai eleger com uma maioria que sai da eleição. O que tá feito hoje é que ninguém vai sair com maioria de eleição, vai ter todo mundo que cooptar uma base, querendo ou não querendo, senão no governo. E outro poder, o STF. O que que são as decisões do Alexandre de Moraes, essas últimas prisões que tiveram, que você tava falando até de liberdade de imprensa? Eu não vou criticar nem comentar a decisão específica que eu não conheço. Eu falo em tese da situação. Eu acho que você pode discordar do conteúdo de quem quer que fale. Mas eu acho que tem que permitir que cada um fale o que quiser. O cara vai ser responsável pelo que ele fala? Tem um mecanismo na justiça pra você buscar indenização, reparação. Tem 200 mecanismos pra isso. Eu acho que é isso que tem que buscar. Eu já briguei muito com quem que falava mal de mim, mas brigava assim que maneiro. Eu tava na justiça. Eu não impedi o cara de falar. Você quer me instigar aqui, você pode me instigar. Se você passar do ponto que você me instigar, que você me ofenda, ou que você me impute coisas que não são verdadeiras, eu vou buscar reparar na justiça. Que é o direito que me tem. Mas eu não vou impedir você de falar, entendeu? Eu não vou impedir você de falar, entendeu?